Guardar dinheiro é uma porcaria, especialmente quando os boletos começam a chegar e as brusinhas entram em liquidação. Mas pra gente parar com essa de não consigo guardar dinheiro e esse agente é tu e eu, eu me apropriei de um desafio da internet pra criar hábito de investimento. A internet chama de desafio das 52 semanas, popularmente conhecido como um ano. Funciona assim, toda semana tu coloca um valor na tua poupança e esse valor é progressivamente maior a cada semana. Exemplo, R$1 na primeira semana, R$2 na segunda semana, R$3 na terceira semana e R$52 na quinquagésima segunda semana. É assim que diz? Mas também pode ser R$5, R$10, R$15 e lá na quinquagésima segunda semana tu vai colocar R$260. É só multiplicar o valor que tu tá colocando pela semana. É fácil, vai matemática básica. Presta atenção, se tu tiver entrado nessa com R$5 na primeira semana, lá no último mês tu vai ter que tirar uns R$1.000 do teu orçamento pra investir. Como a gente sabe que o Brasil não é essa festa e o salário mínimo é de menos de R$1.000, tem que fazer a conta do que cabe efetivamente no teu orçamento. A ideia aqui não é ficar rico, ou não pelo menos por enquanto, mas simplesmente criar o hábito de poupar. Então não adianta entrar com um valor muito alto se tu não vai conseguir chegar até o final. O foco é chegar lá na quinquagésima segunda semana. Como a gente vai fazer isso? Toda semana tu vai abrir a tua conta corrente, vai transferir o dinheiro pra conta poupança. Toda semana, sim, vai ser na poupança. O que é muito mais fácil e quando a gente tiver acabado o desafio, a gente pega esse dinheiro e aplica num negócio que rende mais. E sim, eu vou fazer isso também. No final de cada vídeo, eu vou mostrar pra vocês como tá evoluindo a minha conta. No começo vai ser bem miserável. É pra terminar 2018 conseguindo deixar salário no final do mês. Esse é o meu último vídeo de 2017 aqui no Ferinvest. Obrigada por quem assistiu e acompanhou esse projeto com a gente. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal da TV Folha no YouTube. E continue participando pra ver se você ganha mais uma graninha no nosso programa. Tá ok? Tchau, tchau.